Já chegou, já chegou uma tropa, jaqueta de couro vermelha, tente já, é rapaziada, a jaqueta vermelha rara, raríssima que todo mundo estava falando que ia voltar, chegou rapaziada, voltou para o jogo A jaqueta da época do dinossauro, uma das primeiras não né, a primeira recarga do jogo do From Fire e veio com essa jaqueta E meus parceiros, para muitos pessoal que é raiz do From Fire, mano, considero essa jaqueta muito rara, louco, sim mano, essa camisa é raríssima, só quem tinha é quem era os raiz do From Fire mesmo, minha tropa Primeira recarga, se eu não me engano, a primeira né, tropa, recarga do From Fire, mano, a galera é ligeira, louco, já lançou aqui como, um tente já e vamos ver como é que chegou aqui Com certeza é Tolkien Royale, né rapaziada, mano, a garena é muito ligeira, meu parceiro, ela é muito ligeira, mas tá aí ó, jaqueta de couro vermelha, como é que é, mano A gente tem que ganhar essas moedinhas aqui, é, Tolkien de ficha 4, tá, pera aí mano, deixa eu ver se eu entendi, ou você ganha ela aqui direto na cagada, ou você ganha essas moedinhas aqui e consegue trocar Isso, 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 é isso, mano, você tá doido, uma tropa Rapaziada, deixa nos comentários, vocês acham que vale a pena uma tropa, vocês acham que vale a pena, mano, muita gente já tinha essa jaqueta aqui, muita gente que era a raiz do From Fire já tinha essa jaqueta, muita gente não tinha Deixa nos comentários, louco, a sua situação, como é que você tava, tropa, você tinha ou não tinha? Fala pra vocês que, né, eu jogava bastante tempo, essa conta aqui é antiga, tipo, sei lá, mano, de 2018, 2018, 2017, bastante antiga, mas a gente não tem essa jaqueta, né rapaziada Porque naquela época era bem difícil, né mano, a gente gastar em joguinho assim de celular era bem difícil, mas tá aí, mano, nas primeiras recargas do jogo aí A primeira da verdade tá lá, louco, jaqueta de couro vermelha Louco, pega a visão, se a jaqueta vermelha voltou, será que tem chance dessa jaqueta azul voltar também, rapaziada? Mano, muita gente acha que não, né, porque, louco, você quer uma camisa só de veterano do From Fire, certo, uma tropa? E bota veterano nisso, meu filho, se você acha que aquela jaqueta vermelha é antiga, mano, essa azul é muito mais, muito mais antiga e muito raríssima, uma tropa É da época dos dinossauros bebê ainda, tá ligado, rapaziada? Item, fica aqui, ó, Elite, olha só, véi, não aparece a jaqueta, fica aparecendo o Elite O quê? Mano, essa jaqueta aqui é a jaqueta do Free Fire Beta Pra quem não sabe, Beta é quando o jogo ainda não foi realmente lançado completamente Só os primeiros jogadores pegaram Louca demais, tropa É, enfim, vocês tem noção, esse vídeo do Clash War é de 3 anos atrás, rapaziada, e sim, mano, essa jaqueta ainda continua muito raríssima Mas essa Elite aqui deixa sua conta extremamente rara Eu nunca tinha entrado numa conta que tinha esse item, tropa Caramba! E agora fica a dúvida, mano, já voltou a vermelha, será que ela volta azul, a amarela também, rapaziada? Tá certo que isso aqui é uma blusa de veterano, mas o que vocês acham, mano? Será que a Garena mete esse louco, Duco? Se quiser sim, mano, se quiser sim, mano Você acha? Se quiser sim, mano A jaqueta tem a vermelha, a azul, a amarela No vídeo aí, vocês têm pelo menos alguma, tropa? Eu não tenho nenhuma, você tá de sacanagem? Olha só o que chegou no jogo, né? O Token Royale e esse evento de recarga, né? Por moeta, tropa A galera, ah, ligeira, fila, lançou aqui, ó Cadê? Clicar aqui no diamante? Acho que tá aqui, tropa Recarga cumulativa Evento de recarga? Aqui, ó Recarga Token Ficha Dá pra você colocar um diamantezinho aqui Que tem que botar 300 diamante Pra ganhar mais 20 fichas Ou 10 fichas Ah, mano, pra ser sincero, tropa Eu acho que não vale a pena, mano Lançar essa jaqueta aqui agora, tá ligado, tropa? Porque, tipo assim O pessoal gosta dessa jaqueta de couro Que antes, né? Era rara, pá Mas agora todo mundo vai ter Qual vai ser a graça? Isso é uma jaqueta vermelha normal Você concorda comigo ou não, louco? É verdade Agora vamos ver o que essa galera vai arrumar, né, mano? Porque tem várias agora as imagens dos caras Meio especulando As jaquetas que podem chegar no jogo, rapaz Aí você me pergunta Por que a galera faria isso, Domingos? Porque eu quero meu dinheiro Eu quero meu dinheiro Deixa aí nos comentários, mano, tropa Foi nada confirmado Mas deixa nos comentários a sua opinião O que vocês acham, mano? Acha que mais pra frente A galera volta com esse trem também? Deixa nos comentários Agora a próxima coisa que tá Pra gente chegar e esperar, tropa É aqui, mano Na marca Angelical Que é o que, rapazada? As calças Angelical Se liga só Temos a calça da Puma Que pra mim disse que não é Angelical Mas, né? É, é até da horinha, né, tropa? Uma calça da Puma, vai Pega a visão aqui Que a gente tem algumas imagens, tropa Dos vazadores De como pode chegar, meu parceiro Se liga É um conjunto, né, tropa? Da Puma aí Como vocês podem ver E, mano, tem agora Tem essas imagens, hein? Tá vendo, rapazada? Da calça da Puma Com essa moedinha da Puma Rapaz Mas, mano Tão certeza vai ser Que nem aquele negócio De token royale Tá ligado? Que as moedinhas Porque, meu amigo Vão culminar Que de graça A galera não tá dando nem cueca Só Outra novidade do From Fire, rapaziada São os novos modos Que os caras estão criando, meu parceiro Não, não sei se vocês estão ligados Mas se liga só Se a gente vir aqui no Free Fire E clicar aqui em Craftland Rapaziada Mano Os caras não para, louco Estão criando vários modos sinistros Uma tropa Olha só Caos Crossfire Oxi Jogue em primeira pessoa Ressurgir Pega a visão, tropa Agora tá tendo modo de primeira pessoa Modo de corrida Modo de parkour Modo de voar Modo de jogar bola É, rapaziada Mano Os caras estão indo além, louco Estão evoluindo Plus Ultra, uma tropa Tá tudo diferenciado E isso aqui tá sendo muito popular O pessoal tá muito falando No Tic Teco, rapaz E olha só Estamos aqui pra testar Algum desses modos aqui Pra vocês pegarem a visão De como é que é Se liga Pega a visão, mano Olha esse mapa, louco Velocidade sobre rodas Olha isso aqui, velho Dirija um super carro de sonhos Em uma corrida emocionante Nas bermudas Eu não sei como é que os caras fez Mas criaram um mapa Não, na verdade Criaram um mapa não, né Criaram literalmente Uma pista de corrida Entre o mapa inteiro De bermuda, rapaziada Sim, mano Passando pela Pique Bimazaki Factory Tá sinistro, rapaz Pega a visão Olha só Tem mais de 98k aqui De favorito Todo mundo tá gostando dessa sala Deixa nos comentar Se vocês já jogaram Esse mapa ou não E calma aí Antes de eu jogar Deixa eu só baixar uma skin de carro aqui, tropa Porque lá é sinistro, tá? Aqui, veículos Vamos a McLaren A verde Quer saber, tropa? Acho que eu vou de McLaren, mano Eu pensei com esse carro aqui Só que ele faz muito barulho, louco Então vamos colocar a verde aqui Botar meu gráfico no Ultra E, rapaz, vambora, tropa Pega a visão Craftland e cadê? Tá aqui, tropa Pega a visão, louco E beleza Começamos Esse é o novo modo Que a galera Tá falando Certo, rapaz Olha só, mano O modo de corrida aqui E tá Pera aí A gente consegue usar Nossas moedas aqui Pra comprar Deixa eu ver Eita, mano Não tem nem capa Pra gente comprar aqui, tropa Vamos ter que usar Nosso próprio carro, meu, louco Olha Sendo que os carros que estão à venda É as Lamborghini E beleza 5, 4, 3, 2, 1, 0 E que começa, rapaziada Pega a visão, mano Uma corrida no mapa bermuda Quem chegar ganhou Vambora, louco Novo modo Opa Ai, já começa acelerando Ai, não, mano Eita, pega, tropa Olha o carro cabotando Área congelada Já solta Oxi Só porque eu soltei o poder O carro mexeu sozinho, doido Que isso, tropa Sai na minha frente, carro Sai na minha frente Não, não, não Que beleza Vambora, rapaziada Vambora Vambora, vambora Acelera, acelera, acelera Vai segurando, louco O novo modo de corrida aí, tropa E, mano É o seguinte Se a gente pegar esses negócios aqui, ó A gente consegue, né Meio de sabotar, ó Soltei um negócio ali azul ali, mano Pera aí Vambora, vambora, vambora Acelera, acelera, acelera Quem sou o carro de Lamborghini aqui, louco? Sai fora, minha frente Sai na frente, sai na frente Ah, não acredito que eu vou começar perdendo Oh, vagabundo Pera aí, doido Acredito, tropa Já vou começar perdendo, mano Ah, não Capotei meu carro Já era, mano Calma, ainda é esperança Como vocês podem ver, rapaziada O controle aqui é totalmente diferente Porém, vai estar assim doidão pra todo mundo Minha tropa, deixa nos comentários Vocês já jogaram esse modo, sim ou não Ó, alguém só botou meu carro, tá vendo? Ih, se liga, dá pra mudar a câmera? Deixa eu ver aqui Ih Caraca, troca, troca Acertei, mano Que tal, velho? A gente tá dentro do Free Fire de modo primeira pessoa dirigindo E vambora, fi Ó, tá quentinho aqui também alguém Pera, pera, pera Vamos sentir de boas com alguém que é na corrida Não podemos passar esse trem roxo Boa, Domingão Boa, Domingão Mexe macho Opa, já vamos passar o primeiro Tchau Opa, já vamos passar o outro aqui também Uh Sai da minha frente Sai da minha frente Sai da minha frente Calma, ele tá bem na frente dos caras, troca Vambora Sai, 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 sai Uh, droga Dá uma ré Calma, sai da minha frente, isso Vamos que dá ainda, hein, tropa Vamos que dá ainda, hein, tropa Ai, mano Vacilei, doido Nossa, vacilei muito, tropa Deixa eu tirar a câmera Pega a câmera aqui, louco Caraca O carro parece meio sensível aqui, rapaziada Não é a mesma coisa de dirigir Na ranqueada normal, tá ligado? Ai, beleza Tem que desviar esse treco aqui Ok, estamos em terceiro lugar Pegamos aqui, beleza Taca esse treco Opa, peguei velocidade Peguei velocidade Olha o cara, tá tudo utilizando, mano Beleza Taca a tinta Pega aqui E vambora, troca Vamos dar de câmera de novo, mano Ai, ô, doido Bora, vambora Tá de sacanagem, rapaz O cara tacou tinta ainda, mano Terceiro lugar É, velho Agora não sei se a gente vai conseguir ganhar isso aqui não Não é uma boa, rapaziada Terceiro lugar E vambora, filho Vambora Olha, tem um carinha bem pertinho de mim Vamos ver que tem nessa caixa aqui Opa, tinta Vamos tacar Vamos tacar Beleza Pega a rampa Pegou E vambora Ah, tacar a tinta pra mim também Opa, arrasou Vamos, velocidade 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 Vamos, rapaziada Isso aqui vai ter onde, mano Uma velocidade Tinta Ó, tacar a barreira aqui, senhor Sai fora Caraca, tropa Será que os caras guarda cabem também, mano? Opa Olha o segundo aqui, mano Sai, sai Meu Deus Primeiro Eu sou primeiro lugar, tropa Eu sou primeiro lugar, mano Não acredito, acredito, acredito Calma Bota a barreira Vamos, vamos, vamos Mentira, o cara ficou parado Ganhei, ganhei É isso Eu não acredito que eu consegui ganhar isso aqui ainda Eu não acredito, tropa E já ganhei 900 moedas ainda Vai segurando aí, tropa Dá pra gente cortar aqui? Tá literalmente pra jogar Primeira pessoa dirigindo No meio da ranqueada Que é isso, mano Achei que eu não ia ganhar esse trem aqui Nem a pau, tropa Ai, já era pro meu carro Ih, rapaziada Dá pra tirar o carro daqui, não? É, já era pro meu carro Vamos carreir, vamos carreir Já era pro meu carro, tropa 3, 2, 1 Ah não, 8, 7 A cerimônia pra minha ação será realizada Depois que a contagem regressiva terminar E vambora, né, tropa Com a cerimônia, mano Ficamos em primeiro lugar Olha como é que é o carro por dentro Da hora, vou doido E tá lá, rapaziada Vamos, meu parceiro Vamos, tropa Não sei como é que a gente ganhou esse modo ainda A gente tá dando várias cagadas A gente deu sorte aqui agora Vamos, tropa Rapaz, deixa nos comentários Se vocês sabiam dessas novidades do From Fire Mano, deixa eu ficar ligado, tropa Porque tem vários modos Aqui no From Fire, meu parceiro Deixa nos comentários aí também Quais modos vocês querem Que a gente joga aqui no canal Porque tem muitos modos sinistros aqui agora, tá, tropa Zumbi, Pakur Cê tá doido? Tchau